Olá hominídeos, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje vamos falar sobre a alimentação das abelhas. Vamos lá? Segue a vinheta! A alimentação das abelhas é bem simples de se entender. É basicamente uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. Sendo a proteína o que permite que o corpo mantenha um bom funcionamento e o carboidrato é a energia necessária para o corpo agir. O pólen e o néctar coletado nas flores são basicamente o alimento dessas abelhas. Sendo o pólen a fonte de proteína e o néctar a fonte de energia, que é o carboidrato. Já no caso das abelhas apis melífera, ou do gênero apis no caso, elas alimentam as larvas dela até o terceiro dia com geleia real e a rainha a vida toda. Essa parte desse vídeo, né, esse tema já foi dito antes no vídeo anterior da Vanessa. Sem os dois alimentos básicos, que é o pólen e o néctar, as abelhas não conseguem realizar nem mesmo as tarefas mais simples da colmeia. Elas não voam, não buscam alimento, não produzem cera e até a postura da rainha diminui. Ou seja, o ninho começa a definhar. Então, quando você vai começar a criação de uma abelha sem ferrão, ou até mesmo uma abelha com ferrão, isso independe, você tem que procurar um pasto bom para ela. No caso de abelha sem ferrão, um pasto meliponícola. E no caso das abelhas com ferrão, um pasto apícola. Você procurando esse pasto, as plantas que as abelhas gostam, quando você encontrar, você ter planta na região, por exemplo, esse aqui que eu já falei em um vídeo anterior, que é o margaridão, para elas procurarem, se alimentarem e não passarem fome. Mas o que a gente pode fazer em período de estiagem, onde não tem alimento na natureza, para as abelhas buscarem? A gente pode fazer uma alimentação suplementar, ou alimentação artificial. Que no caso você substitui o alimento da abelha, seja o pólen ou o néctar, que ambos podem ser substituídos. Enquanto a abelha não dá conta de pegar o seu alimento da natureza, ambos podem ser substituídos até que ela volte a buscar o seu próprio alimento. No caso do mel, ou da energia, no caso, tem duas receitas bem simples assim de fazer. Uma delas é o xarope, que é basicamente 50% de água e 50% de açúcar, fervidos e misturados. E a outra é a rapadura. A rapadura, você pega um pedacinho de rapadura e põe dentro da caixa. As abelhas vão consumir aquilo lá. E uma coisa que vocês têm que lembrar. Como o mel de épocas de alimentação artificial não é considerado bom para o consumo, não tem uma qualidade boa para o consumo, esse mel, alguns criadores colocam corante no xarope, para saber qual é o mel bom e qual é o mel ruim, no caso. Para diferenciar qualquer qual. Já na alimentação proteica, uma receita bem simples é você pegar 30% de pólen e 70% de mel, misturar os dois e derramar em um potinho de cera, fazendo um bombom de pólen, que é o nome dele, o bombom de pólen. Para outra receita, para quem não tem acesso a esses materiais, é 25% de xarope, o xarope que você faz com a própria água e açúcar, e 75% de extrato de soja. Esse extrato de soja é bom você sempre procurar o natural ou orgânico, que é mais difícil de achar no mercado, mas prefira esses. É menos prejudicial, a abelha aproveita mais. Quando você for fazer alimentação artificial, sempre faça uma revisão, veja o que a abelha está precisando, porque é muito importante você não dar em excesso, até para evitar predatoriedade dentro da colmeia, não entrar nenhum outro bicho procurando o excesso, para o alimento não estragar também. E outro fator bem importante, é que o alimento que a abelha busca na natureza, é bem melhor para ela, do que o alimento artificial. O alimento artificial é dado somente em caso de necessidade. É uma suplementação, para a abelha não morrer, não definhar, para ela se manter bem, até o período onde ela vai conseguir buscar o seu próprio alimento. Eu vou falar três coisas aqui para vocês se atentarem na hora de fazer a alimentação. Quando vocês forem fazer a alimentação interna, tente sempre fornecer no final da tarde, e evite sujar a caixa ou os arredores aqui do meliponário, para evitar a pilhagem de outras abelhas ou outros insetos. Quando você for fazer a alimentação externa, forneça o alimento durante o dia, para as abelhas poderem coletar tudo antes de anoitecer. E a terceira coisa que eu vou falar para vocês, dê sempre a quantidade adequada que a colmeia está precisando. Se você der em excesso, a colmeia vai acabar deixando de lado, e é perigoso esse alimento fermentar, estragar. E alimentos fermentados podem matar as abelhas. Então sempre procure dar a quantidade adequada. Uma dica aqui para vocês também. Nunca dê pólen de outra espécie. Por exemplo, uma trigona pegar o pólen de uma melipona. Já são gêneros totalmente diferentes. No máximo, se você não tiver o pólen da espécie exata, pega pelo menos do mesmo gênero. Por exemplo, uma melipona com uma melipona. Por exemplo, a tiúba, que é a melipona fasciculata, com a orçal amarela, que é a melipona flavolineata. São do mesmo gênero, melipona. Então procure sempre dar o pólen, porque abelhas da mesma espécie, obviamente, porque são da mesma espécie, têm os mesmos hábitos de busca de pólen. E abelhas do mesmo gênero tendem também a ter essa busca parecida. Então não vai dar tanto problema. E outra, que eu esqueci de falar anteriormente. Um período bom para a alimentação, um período que o pessoal geralmente dá a alimentação com frequência, varia de região para região. Aqui no Tocantins, é no período chuvoso, que tem pouca disponibilidade de flor, com néctar, para elas conseguirem a alimentação tudo certinho. Então eles dão no período chuvoso, que aqui no Tocantins ocorre de janeiro até meados de maio. Então sempre atento e sempre faça revisão antes. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Lembre de dar o like aqui embaixo, positivar com a mãozinha para cima, comentar suas dúvidas, o que vocês tiverem para falar aí nos comentários para a gente. Lembra de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E entra lá no canal, vai ver os vídeos anteriores. O vídeo anterior ao meu foi do samborá, pólen, assim por dizer, das abelhas sem ferrão. E voltem na semana que vem para ver o próximo vídeo, que é sobre o pasto meliponícola, o que plantar para as abelhas e o que elas vão se alimentar. E aí E aí E aí